E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolons. Galera, é o seguinte, a gente tá no acampamento aqui, né, pós-batalha lá, e eu dei uma reduzida nos graphics e melhorei a resolução do jogo pra ver se o jogo fica melhor pra gente. E vamos assim galera, o jogo não é muito bonito não, tá? Tipo, ele tem uns modelos de personagens legais, mas o jogo é bem meia boca, vambora. Vamos falar com os personagens aqui, tem um diálogozinho. Eu quero muito discutir com os personagens e descobrir como que eu recupero a vida deles, cara. Blá blá blá. Esses são diálogos inúteis, tá? Hmm. Sim. É worth considering. Beleza, esses diálogos são importantezinhos e tudo mais. Vamos falar com o ajudante aqui, o novo acampamento, falar com o ajudante perto das tendas, mas primeiro é o seguinte galera. O Gilbert tá aqui. Vamos falar com todo mundo primeiro? Vamos no Gilbert, que é esse velho aqui que entrou pro grupo. E eu não sei se a gente tem coisas pra catar nesse acampamento novo não, hein, sinceramente. Depois eu vejo se a gente consegue catar alguma coisa nesse acampamento aqui, vambora. Neve algo? Vamos conferir aqui com o velho. Música Música Beleza, o velho tá meio reticente Porque nossas tropas parecem meia boca Vamos vir pra cá, pro canto Ver o que tem, porque acho que tem coisas pra gente achar Nesse acampamento aqui, é novo Ou não, não tem nada aqui Não tem nada aqui não Vamos voltar Vamos usar aquele fast travelzão Vamos falar com o Robert Ele deve estar junto com o Robin Ele tá junto com o Robin aqui Vou só checar uma parada antes A gravação tá de boa Tá dando pra gravar numa boa, galera Foi mal, galera Essas checadas aqui Antiprofissionais, mas vambora Sobre o nosso primeiro cerco Vamos ver o que ele acha Yeah Ah It is Caramba, mano O Robin quer mandar lembrancinha pra namorada dele Ao invés de ajudar com comida e suprimento Tá, vamos falar com o Robert Perguntar sobre o acampamento Perguntar sobre o acampamento Hmm, deixa eu pensar sobre isso Uhum É Todo mundo tá Todo mundo Pessoal não tá confiante com a Com a nossa última batalha de cerco Porque a gente levou uma surra, né Eita, foi mal, galera Posse O pessoal levou uma surra, né Então A gente tá Bem sem confiança na próxima batalha Vamos falar com o ajudante Como os preparativos estão indo Captain A expansão de campo que você solicitou é completa A sua tropa deve estar capaz de restar um pouco mais facilmente agora Bem feito Eu vou dar uma olhada Ok Vamos até a praça central Cadê aquele moleque mercador? Ele não vai aparecer, não? Eu tô Eu tô com medo agora, galera Será que eu vou ter personagem pra lutar? Eu fico Eu fico me perguntando isso Ah, o acampamento tá bem melhor agora O ferreiro Um lugar pra comer Ah, o mercador ali, o moleque Nossa, tá indo bem o acampamento Tá tão ruim assim, galera Olha, tem contrato aqui de procurado Vivo ou morto Gilbert É o velho, mano O estrategista sorridente Gilbert 10 Barris Descrição Homem idoso, calvo, barbado Recentemente Um dos exércitos rebeldes Escrito como um bêbado senil Mas não deve subestimá-lo É um homem extremamente perigoso Acusação Traição Espionagem Falsificação de identidade Oficial imperial Sabotagem de um equipamento de circo Com métodos inomináveis E muitos outros crimes Caramba Deixa eu ver quem tá no meio Thing Coisa Purifico Ué Nossa Quem é esse cara, mano? Sara Uou Tem um pessoal aqui Pessoal com um negócio que não traduziu Tá, beleza Vamos dar uma olhada aqui Nos personagens aqui Francisco Vamos falar com os caras que estão perto aqui Vamos falar com esse ferreiro Vamos voltar Ah, não tem o que falar Beleza Linard O que é isso? Ah, o Linard é um mago agora, né? Hã, o Linard é um mago agora, né? Hã, o Linard é um mago agora? Ok. Um momento de descanso. Beleza Aprendiz de ferreiro tem diálogo? Não O Linardi é um cara difícil de lidar, mano Ele... É muito... A cabeça dele é muito fechada, né? É cabeçudo, pô Senhora Esperanza Ah, a gente prendeu ela, né? Sai de perto de mim, vermes imundos Essa é a mulher que a gente venceu em combate e prendeu Vamos falar com o Francisco, nosso aliado aqui Nosso escudeiro Agora ele deve estar feliz, mano Comida Oi, aliás I'm not sure I follow I'm gonna lose it I'm gonna lose it Aê É, o pessoal Até os caras mais porradeiros Ficaram meio assim com o Certo A Sarah não tem diálogo Dominique, esse cara é novo? Não tem diálogo também E aí, Andrea? A Andrea tá ferida Não tem diálogo também Comerciante Porter Que é o garotinho Comerciantes... Ah, tem um cara novo aqui, mano Vou falar com esse cara Já nos encontramos? Você é novo aqui? Como eu te assisto? Hum Ah Então, beleza Tá Ele vende armas e armaduras Ele prefere qualidade ao invés de quantidade Então deve ser tudo caro Ah Vamos ver Vamos ver o que ele tem aqui pra comprar Ah Arma Nossa, é tudo comum, mano Você tá de sacanagem, mano Você tá de sacanagem, cara? Você prefere qualidade com arma comum? Tipo O quê? Qualidade em média de quantidade Cinco Cinco Lança comum Cinco Ah, mano Pensei que o cara vendesse coisa cara Vamos falar com o comerciante Porter O que você vende aí, moleque? Ele ainda vende veneno E poções, né? Acessório Essas coisas Ele ainda vende só Só isso aqui Antídoto Eu tenho só dois mil Não vou nem gastar Tá, vamos falar com o Leon aqui É o único que falta, né? Da história É o único que falta Falar sobre a mãe Falar sobre a mãe Hã? Hã? Falar sobre a mãe E o único que falta É o único que falta Ainda não é Falar sobre a mãe Relacionamento com o Leon Virou companheiro Deixa eu ver isso aqui Esse negócio do relacionamento Cadê o Leon, porra? Ih, mano, o Leon tá retired, né? Ele tá, tipo, machucado E agora, galera? Como que a gente cura os personagens? Leon, aí está você Vamos falar com ele Seguir a história Nossa, só? É só isso Vamos falar com o comerciante E aí? Eu não acredito Então, não deixe contra mim Se você sair com o comerciante O que que é o ponto de interrogação? Ah, é Leon Ah, é diálogo novo Vamos falar com ele E aí Eu sabia que esse lugar é mais grande Beleza Eu ganhei presente, cara? Ah, é diálogo novo E aí 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 um pouco de armadilho. Depois de sair daqui, eu disse que nunca iria de novo. Agora eu meio que me esqueço. Sheesh, quando você se tornou tão sentimento? Ei, isso é o que a comida boa faz. Traga as pessoas. Traga suas lembranças, começa a conversa. Por que você acha que eu sempre estou falando sobre isso? Se o sabor só é suficiente para fazer tudo isso, eu acho que eu melhor vou tentar algo. Beleza! Falar com Sarah para saber mais sobre comer com os aliados. Nossa, tem muita missão para fazer aqui nesse acampamento. Vamos primeiro ver uma parada? Eu posso escolher para quem eu vou dar esse livro, galera. Isso é interessante. Eu vou pensar nisso ainda. Para quem eu vou dar esse presente. Vamos falar com a Sarah. Olá. Oh, Eden. Eu estava me perguntando quando você chegou. Eu não tive muita escolha. O sabor é perigoso bom. É apenas a nossa mamãe. Andréa estava falando sobre isso o outro dia, e isso me fez comer por isso. Isso me fez comer todo o campo agora. Então, você se convidiu para um campo-cook? Eu pensei que eu deveria fazer a minha vida útil para todos, considerando que eu sou a pessoa que conseguiu tudo isso. Ei, eu não disse... Não, está tudo bem. É apenas... Eu vejo a forma que todos vocês voltam depois das batalhas, cobrados em cortes e frutas. Eu não posso ajudar lá fora, depois do que aconteceu com... Bem... Vamos dizer... Eu não tenho a cabeça para combate. Mas uma guerra não é apenas um campo na batalha. E eu sei o caminho para um campo-cook. Então, eu estou aqui. Oh, eu espero que isso seja bem. Eu ainda não sei a linha de commandos aqui. Se você faz feliz, eu digo, vá para lá. Algo que me diz que ninguém irá me desculpar. Boa. Agora, pegue um chão vazio e eu vou arrumar você. Ah, você não tem que. Eu consigo ajudar quando todos os outros conseguem. Aiden, você é um líder agora. Compartir comida é uma das melhores maneiras de conhecer pessoas. Seria estúpido passar a chance. Você parece como a Andrea. Agora, há alguém que você deveria compartilhar uma comida com. Ela poderia usar um pouco de socialização. Ok, mano. Eu vou gastar liderança agora. Hum... Bom, seguinte. Vamos ir ali na Andrea, que ela não gosta de falar com a gente. Vamos dividir comida com ela. Sim. Vamos conversar enquanto come ou entregar presente? Vamos conversar enquanto come, vai. Vamos gastar liderança com ela, coitada. Ela é a que não quer falar com a gente, né? O jogo manda a gente gastar, mas a gente vai gastar agora porque o jogo está mandando, né? Se fosse para eu gastar, eu gastaria com outro personagem, a liderança. Cozinha da Sarah é um tópico. ... ... ... ... ... ... O que é o seu problema? 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 Primeiro vamos ver quem é que tá bem com a gente, né? Tá todo mundo machucado, galera. Sendo muito sincero, mano. Ai, meu Deus do céu. O Leon é amigo fiel? Ele ainda não é amigo... Ele ainda não é. Mas é todo mundo companheiro, galera. Deixa eu dar esse presente pra ele, vai. Toma, Leon. Eu não sei se é melhor dar o caderno de couro pra ele. Vamos dar o caderno pra ele. Poxa, vai gastar tudo isso de ponto? Sim. Tem problema não. Vamos lá. Hum, demos o caderno pra ele. Deixa eu ver uma parada agora. Ah lá, tá aumentando aqui, ó. Ele tá quase virando... Ele tá quase virando nosso amigo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a comida pro amigo aqui. Pro Francisco. Porque ele... Eu vou entregar esse presente aqui pra ele. Esse xarope aqui. Obrigado. Pronto. E vou comer junto com ele. Porque ele é meu amigo, né? Tem como entregar mais um presente? Não, não tem. Como é que vai? Eu vou sempre tentar fazer amizade com esses personagens aqui. Desde o começo, sabe? Vamos lá. Vamos comer junto, eu e ele. Falar sobre loneta. Falar sobre loneta. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Beleza Ficamos amigos Ficamos mais amigos eu e ele. E eu fiquei só com dez pontos ali de liderança Eu acredito que esses pontos de liderança Eles regenerem, obviamente, né? E sinceramente, esse Retired está me incomodando. Eu não sei até quando os personagens vão ficar Retired. Será que eu consigo comer com o Leon? Tipo assim... Ei. Não, eu não consigo. Estou sem ponto. Sim, obrigado. Bom, vamos deixar o acampamento, galera. Não tem mais nada para fazer no acampamento aqui, não. Vamos embora. Espera aí. É, parece que eu não vou conseguir curar meus personagens, não. Eu vou continuar com o personagem, tipo... Machucado, galera. Vamos embora. Assassino de corvos. Bora. Você está bem. Parece que eu tenho mais um comandante mais profissional na minha mão. Agora, vá. Eu diria que vocês têm um pouco de rest. Obrigado, senhor. O que é isso? O que você achou? A gold medal? Eu quero... Eu quero... O que é isso? Os irmãos da campanha estão lutando por meses. Se você realmente quer uma reação, tenta voltar com a perdão. Eden, uma palavra com você, por favor. Obrigado, por confirmar que esses olhos ainda não têm talento quando eles veem. Eu tenho pedido um banquete, em sua honra. Aproveite enquanto você pode. Então? O que ele disse? Aí, mano! Banquete, nossa honra. Beleza. Essa coisa é forte. Eu acho que você pode beber um banquete com isso. Você nunca viu um banquete, você? É apenas uma expressão. Eu gosto de beber com você, garoto. Você é um banquete. Hum? Eu nem nem beber muito. Relax. Eu quero dizer que é um banquete, hein? A maneira que um banquete é um banquete. Eu quero ficar perto de você. Hum. Eu esqueci de quantos pequenos joys o mundo tem que oferecer. Eu espero que eu vivi muito tempo para pesquisar um pouco mais. Eu recebemos algumas informações de novo. É com um homem chamado Colin Corax. Colin... Não é aquele outro cara rebelde? O que leva os Crows e escreveu esses loucos manifestos? Então eu ouvi. Eu não sei os detalhes, mas eles dizem que alguns dos seus comandantes leviam seus trombos e se descançaram. Por que eles vão fazer isso? Tiverem o Império seria um descanso, mesmo se todos estivéssemos ao mesmo lado. Mas se Colin Corax é deserter... O que significa isso? Eles não acham que ele pode ganhar? Hum... Provavelmente ficou cansado de betar em um banquete, escolhemos outro jogo. Você assiste agora. Agora... Os que saíram vão levar um pouco pobre, pequeno, e começarem chamando-se lords. A mesma história, diferente guerra. Só uma natureza humana, eu acho. Não tem nada para isso. No outro lado... Pode ser uma história diferente se nós nos envolvamos. Sim, o Comandante Isoro está pedindo-se. Mais diálogo, galera. Vamos embora. Nós apenas recebemos a report que alguns de Colin's crows têm rompido ranks e se descançaram a cidade de Selvin. Guillermo, por favor, elaborate. O líder é um homem chamado Aurelio. Aurelio, antes de deserter, ele foi um de Colin's senior-most commanders. O tipo de experiência de battlefield? Vanguarde? 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 O que é? Taming Helhounds? É isso mesmo possível? Ele não seria o primeiro que tentasse. Se Benario tiver alguma esperança de levar a luta para o Empire, nós devemos fazer o nosso próprio trabalho primeiro. Establish contacto com os deserters. Se ver se eles estão dispostos de deixar Selvan em paz. É isso aí, mano. Porrada. Balistar, eu deixo essa questão para você. Como você manda. E Eden, eu gostaria que você acompanhe o Balistar e acte como seu lieutenant. Ah, certo. Como você manda. Meu Deus, com tudo de respeito. Não podemos lidar com isso em nosso próprio? Eu não vejo o benefício de trazer esses bumbens along. Dizem, jovem, você tem muito experiência com os monstres? Que... Eu... Eu... Não, especificamente. Eu não vou deixar você. Um diálogo, vambora Um diálogo, vambora, vambora e se perguntar depois. Toda esta preocupação não te acima. Você não está errado. Ei, eu vou voltar. O que é isso? Isoro disse que você me pediu para esta posição? Isso é um problema? Não exatamente. Eu só me perguntei se existia uma razão especial. Não me perguntei. Eu desculpe. Mas minha equipe não é uma pesquisa. É só um monte de mercenários. Eu não consigo saber o jogo que você está jogando. Não me perguntei. Por que me perguntei tanto tanto de autoridade para alguém como eu? Nós somos apenas um pedaço de um homem. Se você acha que há algum tipo de uso para você, é tudo que há para você. Eu acho que. Eu acho que você e eu podem trabalhar bem juntos. Como é isso? Eu acho que isso é Aurelio. De novo, a gente não tem plano, né? De novo, a gente não tem plano, né? Eu diria que não tem... Além disso... Eu não posso deixar todas essas brilhantes... Ele está voltando. As negociações estão se rompendo. Prepare para a batalha. Para caçar as negociações. Bom, galera. É o seguinte. É o seguinte, meus amigos. Nós voltamos no próximo vídeo, mano. Os diálogos tomaram muito tempo nesse vídeo aqui. Eu não achei que fosse tomar tanto tempo. E a gente faz essa batalha no próximo vídeo, beleza? Deixa eu explorar aqui e ver o campo de batalha. Tem muito inimigo. Na moral, galera. Galera, olha só. Esse jogo está ficando insano de difícil. Tem muito inimigo. Meus bonecos não recuperam vida no acampamento. Então, assim... Eu só não sei o que fazer, tá? A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Onde a gente vai fazer essa batalha. Obrigado por terem assistido. E falou! Esse foi Lost Adolons. Tchau!